Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, os nossos irmãos que estão também nos assistindo via online, eu quero deixar os irmãos um bom dia, um bom domingo e uma boa escola dominical. Nós estamos falando diretamente da sede da igreja evangélica Assembleia de Deus de Brasília, aqui na área especial número 8, setor de sul, que tem como presidente da ADEB, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, o pastor Rocival Pereira Xavier. E hoje nós estamos apresentando mais uma edição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 9, que tem por título, Vivendo o Fervor do Espírito Santo. está conosco aqui, o pastor e o professor Isidro, ele vai agora fazer uma oração e vamos dar prosseguimento a este trabalho. Saúdos irmãos, com a paz do Senhor Jesus, é um prazer mais uma vez estar com vocês nesta manhã, esse domingo abençoado, último domingo, mês de fevereiro, para juntos aprendermos da palavra. Vamos orar, Senhor, pedimos a Tua bênção sobre esta aula, sobre nossa lição, usa Deus o conteúdo da lição, para edificar, consolar, confortar, nos instruir a uma vida de verdadeiro fervor espiritual, tudo para a glória do Senhor, no nome de Jesus nós oramos, amém. E aí, meus irmãos, para adiantar um pouquinho os nossos irmãos, para quem não tem a revista da Escola Dominical, revista da Escola, é o texto básico da lição de hoje, encontra-se na carta, a epístola aos Efésios, capítulo 5, e os versículos de 15 a 20, portanto, 5 versículos, nós vamos começar a ler, já lendo o textual e a verdade prática, mais uma vez, Efésios, capítulo 5, e os versículos 15 a 20. O professor Exílio lendo aí a verdade, o textual, e nós vamos dar prosseguimento assim a lição. Muito bem, meninas e irmãs, meus irmãos, o textual se encontra em Efésios, capítulo 5, verso 18, que diz, E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A verdade prática nos diz, ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também a vida plena no Espírito. Vamos ao texto. Muito bem, o texto, como já foi dito aí no local, Efésios 5, 15 a 20, Efésios 5, versículo 15, diz, Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Versículo 16 diz, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 19 diz, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração. Muito bem. O versículo 20 diz, dando sempre graças por todo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilha. Graças a Deus. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, a lição de hoje, né? Lição 9 tem os seguintes conteúdos. São três tópicos. O primeiro tópico diz, a importância da devoção pela palavra e oração. No segundo tópico, a importância em manter-se cheio do Espírito. No terceiro tópico, vigilantes contra a frieza espiritual. O objetivo geral tem como assunto, mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual. Professor Sila, quais são os objetivos específicos? Muito bem. Primeiro, destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração. Segundo, enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito. E o terceiro, prevenir a respeito da frieza espiritual. Maravilha. Agora passemos para a introdução da lição, que nos diz assim. A expressão, todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2, 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição 3, mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Portanto, vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. Professor Silas, sobre essa introdução, alguma coisa a verdade? Na verdade, pastor, a introdução, a vida espiritual de um cristão tem que ser atuante, abundante, vibrante, como diz o texto. Sem a presença do Espírito Santo, tem que ser um relaxamento, um enfriamento espiritual. Então, temos que ser cheio do Espírito Santo. Muito bem. Então, a introdução é clara e objetiva em dizer que nós vamos analisar um assunto que é de grande importância, de grande valer, Silas, para o cristão. O que é o fervor espiritual, viver uma vida em contínua adoração e comunhão com Deus. Tópico ontem com o assunto, a importância da devoção pela palavra e oração. Vou ler aqui a introdução. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus, desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Agora, 1.1 que tem como assunto, devoção. Primeiro, 1.1, devoção. O que é devoção? O que significa devoção? Silas, você pode ler para nós este item 1, devoção? A nossa ideia de devoção é o apego, dedicação, exelo, como o nosso apreço pela oração. Muito bem. O amor pela palavra e o apego ao jejum. Sou um pouquinho, Silas, queridas irmãs e irmãs, você observa aí no slide, aí na tela, que nós grifamos, né, grifamos aí para que vocês, para que nós entendamos, como já foi lido pelo Silas, né, que devoção é apego, dedicação, exelo, ok, pelas coisas de Deus. Silas, você pode continuar? Vamos lá, então. É o apego e jejum. Leitura bíblica, leitura da Bíblia. Isso. Oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja, desde o princípio. Isso. Tudo isso é válido e espiritualmente salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação e de humildade, prudência e sabedoria. Silas, mais uma vez, Silas. Queridas irmãs e irmãs, e o Silas, está de vermelho aí no slide, né, como nós estamos vendo no slide, está de vermelho. E aí você leu que essa vida de dedicação, de devoção, ela passa por algumas situações, né, Silas? Sim. Primeiro, você falou o que é? Leitura da Bíblia, conforme está aí o slide, pedi que o slide voltasse, por favor. Depois, oração e jejum, está aí no slide de vermelho, viu, meus irmãs? Aí está bem claro. Então, primeiro, leitura da Bíblia, depois oração e jejum, aí você leu, ainda está aí em vermelho, lá no finalzinho, além disso também, o quê? Santificação, humildade, prudência e sabedoria. Então, Silas, né, aí está o quê? Os pontos essenciais, parecem ter uma vida de devoção. Silas, vamos terminar esse slide, terminar esse item 1, continue, está de azul aí na tela. Terminando esse item, fala o seguinte, a nossa prudência é que essas práticas não venham a se tornar motivo de exibição. Exibição. Muito bem. Silas, você tem alguma coisa a acrescentar? Como o nome diz, devoção, sem for destilhar mais, é um sentimento, é uma afeição que leva o crente a buscar e adorar a Deus, né? Com a prática da oração, o jejum, como diz. Para o crente, é como se fosse um prato, uma vitamina, que fortalece o espírito do crente, vai fortalecer a sua vida espiritual também, e ele vai ter, assim, uma defesa até na luta cotidiana, no seu dia a dia, né, que é a luta do espírito contra a carne. Então, não deve ser prosseguido como uma formalidade, um ritual, né? Ah, eu já li a Bíblia 100 vezes, eu jejumo toda semana tantas vezes, então, isso aí, por isso que o comentarista chama a atenção, para que não venha a se tornar um exibicionista. Isso. Ah, você leu a Bíblia quantas vezes? Ah, eu li 50 vezes, quer dizer, isso não quer dizer que você lê a Bíblia sem ser espiritual. Muito bem. Verdade, pastor? Eu queria apenas, para também trazer mais informes sobre esse item 1, que é o que diz respeito à devoção, as irmãs irmãos notam que no capítulo 26, versículo 41, Jesus diz, vigiai e orai, para que não entreza em tentação. Já no Salmo 169, versículo 97, o Salmo 169 diz, ó quanto amo a tua lei, né? E o que isso significa? Que o cristão piedoso deve ler a Bíblia com amor, apetite e disposição para guardá-la, não apenas para ler, por ler, né Silas? Não. E interesse em comunicar suas grandezas. Então, uma vida piedosa, minha irmãs irmãs, passa por quê? Pela leitura, pelo estudo, pela oração, pelo jejum, pela santificação, uma vida de contínua humildade, né Silas? E além disso, uma vida de prática, de vivência, pregar, ministrar, testemunhar. Fechando aqui, portanto, observe, o cristão piedoso deve ler a Bíblia com apetite. Não é possível uma vida devocional, piedosa, né, fervorosa, né, sem viver nos domínios do Espírito Santo. Não tem como, né? Então, aqui, nós encerramos esse ponto 1, que é a devoção. Então, o que é devoção? É zelo, dedicação, apreço, né? É se dispor para ser uma bênção para a glória de Deus. Muito bem. Tem que ter um apego à palavra, né? Apego à palavra. Tudo passa pela palavra, oração e santificação. É verdade. É um tripé, eu entendo que é um tripé da vida devocional. Palavra, oração e santificação. Quando um desses pontos falha, a pessoa tem a tendência de ser um pouco fanática. Tem que ter equilíbrio, né, professor? Tem que ter equilíbrio. Muito bem. Ok, o ponto 2 vai falar exatamente do equilíbrio, oração e palavra. Tem gente que ora demais, né? Porém, não vive a palavra. Não vigia. Não conhece o que Deus tem para ela na palavra. Tem pessoas que, por outra vez, do outro lado, lê a Bíblia toda, mas não vigia. Vai sim, você pode ler para nós? Vamos lá então. Esse ponto aí, a oração e a palavra? Vamos ler. Olha só, a oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico. Isso. Está aí no slide, né? A oração é a chave da vitória. Isso. Isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Muito bem. Segundo a Declaração de Fé das Assembléias de Deus, a adoração é, abre aspas, o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Eu faço assim, eu quero abrir um parênteses aqui. Isso. O professor e o pastor Exíduo, ele está sempre chamando a atenção dos irmãos com o nosso, o nosso livro, aqui o nosso livro, olha só, Declaração de Fé das Assembléias de Deus de Brasília. Isso. Até os irmãos podem, mas só falam nisso aí, irmão. Aqui, irmão, aqui está a nossa Declaração de Fé. Aqui é o que a Assembléia de Deus de Brasília está assentada aqui. A Bíblia, isso aqui, irmão, está baseado na Bíblia. Muito bem. É palavra pura. Adquira um exemplo para eles, para os irmãos ver o que é isso. Muito bem. Obrigado, pastor. Nada, nada. Então, continuando aqui a leitura. A oração é a alma do cristianismo. Muito bem. E expressa a nossa total dependência de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha o hábito de orar. Olha só que exemplo maravilhoso. Essa prática particular deve ser espontânea e contínua. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes, pastor Exíduo. Maravilha. Alguma coisa a acreditar, senhores? O pastor, realmente, sem oração, a palavra não subsiste, praticamente. Ele não sobrevive, é raquítico, é raquítico, não está se alimentando. Lá no início eu falei que a vida abundante, todos esses ingredientes, oração, tudo, é como um prato de vitamina espiritual para o crente, pastor a si mesmo. O pastor, desculpa, pastor Exíduo. Então, a oração é uma comunicação direta com Deus, não tem, emana a própria palavra de Deus, é vida e eficaz. O exercício da oração, o apego à palavra, é uma necessidade, uma prioridade na vida do crente, pastor. Muito bem. Ainda dispondo, só para melhorar o esclarecimento, que foi muito bem explicado pelo professor Sussila, é importante que nós não esqueçamos que os principais objetivos da oração é, primeiro, buscar a Deus e agradecê-lo por tudo que ele nos tem concedido. também interceder pelo avanço do reino dele, não é, pelas pessoas, confessar os nossos pecados e etc. Em Efésios 6,18 diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Portanto, a oração é imprescindível, é importante. Interessante, Silvio, que a igreja, o Pentecoste, começou na oração. Jesus foi assunto aos céus, os discípulos, a igreja ficou orando, orando por mais dez dias e, no determinado momento, o Espírito veio sobre eles, batizando-os, revestindo-os para a obra, isso, porque estavam orando, eles, a igreja permitida, seguiu a ordem de Jesus, Jesus, fica em Jerusalém, busque-me e, no tempo certo, a igreja permitida foi bem sucedida por dois fatores, oração e a pessoa do Espírito Santo. Agora, tem um detalhe, Silvio, como está aí, bem nesse item, oração e a palavra, quando nós oramos, nós falamos com Deus, sim, agora, quando nós lemos a palavra, meus queridos e minhas queridas, nós ouvimos Deus falando conosco, Deus falando, então, temos que ter muito cuidado, oração, palavra, palavra e oração, as duas coisas têm que estar bem próximas, repito, tem irmãs, tem irmãos, tem pessoas que oram demais, mas esquece a palavra, aí se torna uma pessoa muito superficial, no entendimento do projeto, do plano, do querer de Deus para a sua vida, já tem pessoas que lê muito, estudam muito, mas não oram, e aí a oração, pô, não orar, essa pessoa se torna seca, se torna uma pessoa realmente, é, é, de mente cauterizada, não consegue entender, então, as duas coisas andam juntas, viu, tem muito cuidado aqui, tem muito cuidado aqui, fechando aqui, então, o cristão piedoso deve ler a Bíblia com amor, apetite e disposição, e deve orar continuamente, Silvio, podemos, vamos para a frente, isso, minhas irmãs e meus irmãos, estão no top 1, a importância da devoção, né, pela palavra, oração, vimos a oração, vimos o que é devoção, que é o zelo, que é o buscar a Deus, né, que é ler a palavra, estudar, orar, jujuar, a vida de santificação, a vida apresentada a Deus para a glória dEle, isso é devoção, vimos que oração é a palavra, são duas situações que devem andar juntas na devoção, agora vamos ver, não é, que não adianta, viu Silas, não adianta orar, não adianta ler a palavra, se não, viver o que está no versículo 15, que diz, que, que tem a ver, que diz o quê? Viver sabiamente, vamos lá, tópico, é, item 3, viver sabiamente, vou ler aqui, quem lê a Bíblia, vou ler aqui rapidinho, não é, é, esses exercícios espirituais, devem ser colocado em prática, que exercícios espirituais? Lê a palavra, oração, jejum, é, santificação, isso tem que ser posto em prática, não é, Silas? No dia a dia, conforme o slide aí, diferentemente do Nécio, não é, lá diz, vede prudentemente, comandais, não como Nécios, mas como sabe, o que é ser Nécio? E aí tem alguma explicação, que existe, pelo menos, sete palavras gregas, no novo testamento, para Nécio, porém, aqui o apóstolo Paulo, conforme o slide está falando, usa, aqui, Nécio quer dizer, é, assopos, né, que quer dizer o quê? Tolo, sem juízo, sem inteligência, etc, então Paulo está, nós colocamos de azul aí no slide, Paulo está contrastando a sabedoria cristã, que vem do espírito, com a insensatez dos padrões, isso se torna claro no versículo 17, onde o apóstolo usa o termo, a pronécio insensato, e acrescenta que esses, não entende a vontade do Senhor, portanto, está ali vermelho aí no slide, devemos priorizar a vontade de Deus, em nossas decisões, atitudes, e não focar, as aparentes vantagens, como faz o mundo, o modo de vida do crente, não pode ser o mesmo padrão do mundo, em outras palavras, o que é andar sabiamente diante de Deus, é andar conforme a palavra, é andar em oração e em espírito, é andar em humildade, em santificação, isso tudo glorifica o Senhor, e quando assim andamos, Silas, Deus vai trabalhando, vai abrindo portas, Silas, alguma coisa a agregar? Passou rapidinho, é, viver sabiamente, quer dizer, quem ama a oração, a palavra, né, o jejum, tendo uma devoção sincera, vai ser sempre um crente sábio, isso, um crente maduro, prudente, conselheiro, pacífico, né, e sempre agindo com sabedoria, em qualquer situação, né, sobretudo andando na vontade de Deus, agora que ser, só vou deduzir, Silas, tem pessoas que lê, que lê muito a Bíblia, mas é ignorante, é prepotente, é arrogante, é metida besta, né, tem pessoas que também oram demais, mas cutuca ela para ver, é falta de quê? É falta de sabedoria, e eu pergunto, a sabedoria vem de quem? Vem do alto, e se ele pegar tudo isso aqui, a oração, ele sabe, quer dizer, enfim, é um viver em santidade, e comunhão com Deus, o irmão falou, no início aí, você orando, você está falando com Deus, você lendo a Bíblia, a palavra, Deus está falando com você, olha, só um binômio quase que, não, é inseparável, é inseparável, agora, Silas, eu quero apenas para oferecer mais informações, irmãos e irmãos, sobre esse ponto, sobre o viver sabiamente, olha só, quem lê a Bíblia e se comporta de acordo com os seus mandamentos, aprende a viver de forma sábia, queridas e queridos, ei, a Bíblia é o maior manual de sabedoria, de ética, de aconselhamento, de orientação, é o maior manual de vida, você pode pegar qualquer livro de psicologia, de técnicas, de aprendizagem, de motivação, a Bíblia não perde nada, ao contrário, muitos desses livros extraem da Bíblia conceitos, minha irmã, você tem um manual de sabedoria, então, continuando aqui a nossa fala aqui, sobre a Bíblia, que olha, o equilíbrio, o bom senso, inteligência, são valores que nós podemos desenvolver diariamente, através da leitura, da oração e da leitura da Bíblia, exemplo, Sila, você ora, Deus, estou passando por uma luta, por uma dificuldade, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, conforme a Tua Palavra me orienta, como eu devo agir na situação, isso é andar sabiamente, isso serve para, no lar, entre esposa e esposo, marido, e filhos e pais, no dia a dia, ele quer que nós formos, voltando para cá rapidinho, observa, em Colossenses, minha irmã, meu irmão, 4, 5, 6, diz, andai em sabedoria, para com os que estão de fora, tem muito crente, que na igreja, parece, né, a coisa, é um anjo, mas aí no seu dia a dia, no trabalho, nos embates existenciais do dia a dia, misericórdia, são imprudentes, são precipitados, falam que não deve, isso é falta de quê? sabedoria, então essa pessoa não está vivendo sabiamente, não, porque quem vive no fervor do Espírito, nos domínios do Espírito, que é oração, palavra e santificação, vive sabiamente, fechando Silas, interessante, é interessante, que a nossa palavra, de acordo com a Bíblia, deve ser sempre temperada, e Tiago diz, em, na epístola, capítulo 1, versículo 5, diz, se algum de vós, tem falta de sabedoria, não é a sabedoria terrena, não é a sabedoria secular, essa é muito importante, a gente fala da sabedoria de Deus, sabedoria para lidar com as lutas, com as batalhas, sabedoria para viver bem, para a glória de Deus, peça a Deus, ora meu irmão, você ora, só pede, só pede, só pede riqueza, só pede, 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 eu não pede o que é certo, peça a Deus sabedoria, conforme a palavra, e vai para a palavra, vai ler, quer aprender a ser sábio, leia provérbios, Silas, vamos continuar? Vamos continuar, queridas e queridas, estamos terminando o tópico 1, que tem como tema a importância da devoção, pela palavra e oração, vimos, e 1.1, a devoção, 1.2, oração e a palavra, e 1.3, viver sabiamente, aqui está, e por último, vamos ver que no 1.4, que é importante, que é importante, a oração e a palavra, é importante viver sabiamente, mas também é muito importante administrar o tempo que Deus nos deu, 1.4, remindo o tempo, eu vou ler aqui Sila, remir o tempo, significa o quê? Otimizar, remir o tempo, significa o quê? Significa, essa frase diz muito, mais do que parece à primeira vista, o verbo remir, significa, otimizar, mas também significa, comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível, eu quero aqui Sila, fazer o adenozinho, minha irmã, meu irmão, você está aproveitando, melhor, de forma possível, o tempo que Deus lhe tem dado, voltemos para o slide, está de vermelho aí no slide, a palavra tempo, portanto, é bem conhecida entre nós, é o termo kairós, tempo no sentido de ocasião, oportunidade, essas duas coisas, são, especialidade dos crentes, que chega o Espírito Santo, resulta do viver sabiamente, então observe, o crente cheio do Espírito Santo, além de viver sabiamente, ele administra bem o tempo que Deus lhe deu, aí no slide está de azul, o crente sabe aproveitar as oportunidades, para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas, que ainda não conhecem o Evangelho, até mesmo em circunstâncias difíceis, aí nós grifamos, na verdade, tanto hoje, como nos dias apóstolos, os dias são maus, e por ser maus os dias, Jesus manda que nós o administremos para a glória dEle, Silas, é por você. Pastor, olha o seguinte, o tempo, eu costumo falar assim, o tempo, ele é quieto, ele é silencioso, ele é sorrateiro, você não vê, de repente, já passou. Passou. E se você não aproveitar o tempo agora, agora, o próprio Jesus falou assim, meu pai trabalha e eu trabalho até agora também, está aproveitando o tempo, está remindo o tempo, quer dizer, está fazendo tudo dentro daquele tempo. Nós chegamos de manhã, já passou aquele tempo, se você tinha que fazer alguma coisa, deveria ter feito, se você faz, meu irmão, o tempo passa, se você não faz, o tempo passa da mesma forma. Então, esse tempo que você tem, que Deus te deu, vamos trabalhar na obra de Deus, dentro do seu possível, você trabalha, você tem o seu trabalho secular, mas você tem um tempo de trabalho secular, você tem o tempo para todas as coisas, inclusive para ler a Bíblia, orar e trabalhar na obra de Deus. Isso aí você está remindo o tempo, você está administrando toda essa gama de trabalho que você tem no seu cotidiano, trabalho em casa, é no serviço, mercado, mas você tem que ser o tempo, tem que remir o tempo na obra de Deus também. O tempo tem a ver, se você quer ter uma vida de fervor espiritual, uma vida equilibrada, uma vida realmente, conforme o tempo da lição, vivendo o fervor espiritual, você tem que administrar o tempo, você tem que ter o tempo para ler a palavra, para orar, tempo para jejuar, tempo para estar na casa do Senhor, e Eclesiastes 3.1 diz que há tempo de sobra, nós é que temos que administrar, e quando um cristão, um crente, de fato, ele é guiado, orientado, norteado pelo Espírito Santo, ele encontra tempo. Ainda dentro desse ponto, para fechar, eu quero apenas o seguinte, remir o tempo, como eu falei no início, significa o quê? Otimizar e aproveitar ao máximo cada oportunidade de forma prudente. Tem pessoas que têm tempo para ficar horas e horas no Facebook, ficar horas e horas no WhatsApp, nas redes sociais, mas não tem tempo para ler, 15 minutos para ler a palavra de Deus, como é que você quer que Deus te use, que Deus te abençoe? Não tem como, meu irmão, ter uma vida devocional, Sila, que agrade a Deus, se não tem tempo para a palavra, para a oração, para estar na praia do Senhor. Tem pessoas, Silas, que chegam na igreja, ficam tão afobadas, tão desesperadas, que não terminam, que culto chato, por quê? Porque ela está preocupada com outras coisas e, repito, ao vir para a igreja, você vai vir dedicar um tempo de culto, louvor e adoração de forma coletiva para Deus. Então, será tudo para ele. Voltando para cá, rapidinho, o próprio Senhor Jesus diz que devemos buscar em primeiro lugar o quê? O Rei dos Céus. Portanto, uma pessoa que anda remindo o seu tempo, é uma pessoa, via meus irmãos e meus irmãos, que não desperdiça as oportunidades com a falta de organização do seu tempo, até para tudo. O Salmo 90, verso 12 diz, o salmista diz, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Peça a Deus, Deus me dá sabedoria, para demonstrar o tempo que Deus submeteu na vida. Cada dia, portanto, minha irmã e minha irmã, para terminar, só é vivido em sua plenitude, quando é vivido na presença de Deus. Silas, sinta-se do topo, por favor. Pastor, antes de ir assim do topo, eu fico com o seguinte, tempo e oportunidade é outro binômio. Você vai falar assim, eu não fiz, mas a oportunidade já passou, já passou aquela oportunidade, não tem como você retroagir o tempo para adquirir aquela oportunidade novamente. Então, você faça agora o que você tem que fazer. Pastor, eu vou ler a síntese, então, né? Isso, isso. Devoção pela oração, eleitura da palavra, viver sábio e aproveitamento, consciente do tempo, são sinais de uma vida de fervor. Então, se você é a pessoa que, de fato, é cristã, salva, e que ele não está vivendo essa realidade, começa a viver, porque a verdadeira devoção, a verdadeira vida devocional a Deus, é uma vida que pratica isso aqui, ora, lê a palavra, é sábia, é prudente, mas, acima de tudo, ele ministra o tempo, tudo para a glória de Deus. Silas, tópico 2, qual o assunto, Silas? A importância em manter-se cheio do Espírito, que é outro assunto. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica, ele não fica estático a partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Não se deve confundir com a expressão cheio do Espírito Santo do P.T. Costa em Atos 2.4. Eu quero aqui fazer uma observação, como nós já dissemos em outras aulas, a lição deste trimestre está falando sobre o quê? Sobre a atualidade da doutrina bíblica concernente ao Espírito Santo, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, etc. Nós aqui não estamos batendo em frente com ninguém, queremos mostrar a nossa realidade conforme a nossa reação de fé. Cremos que os dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais não foram restritos para a era apostólica. Quem assim o ensina é porque realmente está fazendo vista grossa para o agir de Deus ao longo da história. Isso. E as Assembleias do Brasil, que vai fazer 110 anos, ela é uma testemunha clara objetiva, de que o Espírito de Deus opera batizando, renovando, capacitando com seus dons. Não é, Silas? A própria expansão da igreja. A própria expansão da igreja. A igreja cresceu. Isso é a nossa realidade. Muito bem. E o detalhe, quem não se conforma com essa realidade nossa, obviamente, tem que ver seus conceitos. Voltem para cá. Então, 1.1, e não vos embriagueis com o vinho. O que é isso, Silas? Você pode ler para nós? Vamos lá. Essa frase é como a Septuaginta traduz. Isso. Depois não pode falar sobre a Septuaginta. Não olhes para o vinho. A passagem em Provérbios explica as consequências destrutivas da bebedeira e a compara com a picada de uma cobra. A palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução. Isso. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã. Mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos que resultam sempre em desgraça. Em desgraça. Muito bem. Silas, alguma observação? Pastor, na realidade, quando fala assim, o crente cheiro do Espírito Santo, é um crente sempre alegre, vibrante, dinâmico. Fervoroso. Fervoroso. E vai se tornar um vaso útil para a igreja e para os seus pares também. Quer dizer, de fato, pastor, a embriaguez tira a lucidez da pessoa. Além de se tornar um vício que pode trazer consequências graves, desagradáveis. E além de entrar pelo caminho da contenda, da dissolução, da bastidão, como diz aí. Os prazeres do mundo, fazendo uma metáfora aqui, pastor, eu costumo falar o seguinte, eles são coloridos, eles são brilhantes, eles têm uma fragrância saborosa e de boa vista. Eles são prazeres do mundo, coloridos, bem. Então, sejamos prudentes e tenhamos sabedoria para discernir todas essas coisas, pastor. Olha, o versículo 18 de Efésios 5, fala, é um contraste, ali está um contraste, né? O contraste mostrando, mostra, mostra, mostrado no texto, né? Entre o vinho e o Espírito Santo. O que que Paulo está querendo dizer? Que uma pessoa que está embriagada, né? Ela terá todas as suas ações e reações influenciadas pelo alto. E a alegria da carne. Isso. Enquanto que a pessoa que está cheia do Espírito Santo, tem todo o seu emocional, todo o ser, não é? Influenciado, transformado pelo poder de Deus. Então, é um contraste, é um contraste, né? Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, concluído, terá todas as suas ações e reações guiadas pelo Espírito Santo, guiadas por Deus, tudo para a glória do Senhor. Vamos continuar. 2.1, né? Olha o contraste, né? Nós estamos no versículo 18 de Efésios. Primeiro, não vos brilhe com o vinho. E o contraste continua. Mas, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos, está no imperativo. E conforme a nossa lição aqui, né? Diz o seguinte, ó, ó. Essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito. Conforme aí o slide que está na tela, né? A ação do Espírito na vida cristã não é estática. Nele, somos renovados no nosso dia a dia. Não é? Está grifado. Agora, de vermelho na tela. Essa experiência, escute, acontece reiteradamente em nossos dias e isso vem desde o Pentecoste. Os discípulos já tinham detalhes. Já tinha o Espírito Santo morando neles antes do Pentecoste. Já eram salvos. Todos os crentes de Jesus, né? Pentecostais e não pentecostais, né? Batizados do Espírito Santo e não batizados, tem o Espírito Santo. Quer dizer, quando nós aceitamos a Cristo, passando a ser templo, morada, habitação do Espírito Santo. Primeira casa, Espírito 3,16. Isso aqui é ponto, ó. E o que é o batismo? O que é o batismo? O que é o ser cheio? Batismo é o revestimento para o serviço. E o ser cheio lá em Coríntios, aqui em Efésios 5,8. Quer dizer, que é a pessoa que está nos domínios do poder do Espírito Santo, vivendo uma vida de santidade para a glória dele. Vamos continuar aqui, ainda no slide aí, nós grifamos. O apóstolo, portanto, refere-se à plenitude do Espírito, em encheve do Espírito, que é a característica típica dos pentecostais. Silas, com você. Pastor, o crente cheio do Espírito Santo está morto para as coisas mundanas. Isso é pacífico, né? É verdade. Ele só deseja as coisas celestiais. Muito bem. Sua comunhão com Deus é bem estreita, viu, pastor? Os verdadeiros pentecostais têm essa experiência que remonta desde a época do dia de Pentecostais, lá no Novo Testamento. Na descida do Espírito Santo. Agora, mesmo não sendo batizado com o Espírito Santo, você pode ser cheio do Espírito Santo. Não é verdade, pastor? Do Espírito Santo. E ser um crente, como dizia lá no início, um crente vibrante, um crente de vida abundante, né? Na graça de Deus. Essa é a nossa colocação a respeito do Espírito Santo. Muito bem, Silas. É, como eu disse no início, né, da leitura aqui do nosso tópico 2, item 2, que enchei-vos no, está no imperativo. Isso. É, isso fala de quê? O que é que Paulo está dizendo? Continuem-se enchendo. Enchem-se do Espírito Santo continuamente. E é uma ordem. O que é que Paulo está dizendo para os cristãos de Éfeso? E é isso, para que vocês tenham uma vida santa, uma vida equilibrada, uma vida de verdadeira devoção, uma vida de verdadeiro fervor espiritual, Paulo está dizendo para os 1 de Éfeso. Enchem-se, abra seu coração, deixe o Espírito Santo invadir mais e mais o seu ser, tomar de conta do seu ser. Isso é enchei-se do Espírito Santo. Ali é Efésio 18. Então, portanto, eu quero fazer uma observação, avivamento, minha irmã, meu irmão, não é sinônimo, escute, avivamento não é sinônimo de louvor animado e de muito menos pregação eloquente. Não, avivamento, sabe o que é? É quando um grupo de pessoas cheias, um grupo ou uma pessoa cheias do Espírito Santo, começa a impactar a igreja local e a comunidade que está inserido, pregando e vivendo a essência do Evangelho de maneira genuína, sinalizando assim os valores do reino. Então, o papel do Espírito Santo é isso, não é? Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por Ele, dirigido por Ele, orientado por Ele, usado por Ele para a glória dEle. Amém? Vamos lá? E por último, terceiro item, estamos no tópico 2, a importância de manter-se cheio do Espírito Santo. Agora, viu Silvio, o terceiro item vai trazer luz, explicação, que para não confundir o ser cheio do Espírito Santo, que está lá em Efésios 18, com o batismo do Espírito Santo. Você pode ler para nós? Não confundir com o batismo do Espírito Santo. Isso já foi estudado na lição 3. Em outras passagens, cheio do Espírito Santo diz respeito ao batismo ou Espírito, mas não é o caso de Efésios 5, 18. O batismo do Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Observe a frase. Então, Pedro, cheio do Espírito, lhe disse. Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecoste. Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Da mesma forma, o trecho, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fala de alguém já batizado no Espírito Santo. É evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito Santo. Muito bem, pastor. A grega, você tem alguma coisa a falar? Não, pastor, quando fala, não confundir, quando a pessoa aceita a Jesus como salvador, ela já recebe o Espírito Santo, já é selado com o Espírito Santo. Passa a setembro, morado com o Espírito Santo. E não é o batismo do Espírito Santo também, que não é o batismo do Espírito Santo. Ela pode ser morada, deve ser. Porque o Espírito Santo habita na igreja, se ele é membro da igreja, se ele é membro do corpo de Cristo, logo o Espírito Santo também está habitando nele. Não é verdade? Que é distinto do batismo do Espírito Santo. Pois o Espírito Santo passa a habitar naquela que aceitou Jesus. Diz que o Espírito Santo é a Bíblia na igreja. Jesus quer que todos os crentes sejam cheios do Espírito Santo. E tem uma plenitude do Espírito Santo para melhor ser usado por Deus na sua obra, principalmente na evangelização, pastor. Muito bem. E, Silvia, para melhorar, dar mais ênfase que você falou, é o seguinte, observe, ó, ser cheio do Espírito Santo, escute, que é muito importante, em Atos 2, 4, quando diz que todos foram cheios do Espírito Santo, fala do quê? Fala do revestimento que Jesus tinha prometido em Lucas 24, 49. Jesus, ó, fique em Jesus além, até aqui do alto. Jesus disse para quem? Para os incrédulos? Não, para nós, os crentes, os discípulos. Para os discípulos que já tinham o quê? Já tinham o Espírito do Espírito Santo. Habitando neles, olha, isso, você já tem o Espírito Santo, mas fique em Jerusalém, e não saiam até que do alto, está em Lucas 24, 49, sejam revestidos. Então, olha, o batismo do Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo que ocorreu ali, em Atos 2, 4, tem a ver com o quê? Com o revestimento prometido por Jesus, tanto em Lucas 24, 49, quanto em Atos 1, 8. Como Jesus diz em Atos 1, 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que adivinhe sobre vós. Então, esse encheio do Espírito Santo aqui, é o batismo do Espírito Santo, que tem a ver com o quê? Com o revestimento, tem a ver com o quê? Capacitação para o serviço, para a obra de Deus, porém, o sentido pleno tem a ver com o quê? Com o revestimento do poder do alto, para pregar, ministrar, expulsar demônio, fazer maravilha, como aconteceu a partir do capítulo 2 em diante, do livro de Atos Apóstolos. Os discípulos passaram, né? Alguém vai dizer, mas pastor, mas os discípulos já antes, quando foram enviados por Jesus, expulsaram demônio, expulsaram. Só que agora, com a ausência de Jesus, porque foi assunto ao céu, Jesus deu aos discípulos o quê? Mais poder, revestiu-os, com mais poder, né? Como ele disse, o Espírito Santo, o Consolador, que vai vir, e vai estar em vós. Então, voltando para cá, gente, rapidinho para terminar. Então, o ser cheio do Espírito Santo, em Atos 2.4, dos apóstolos, fala do revestimento, que Jesus falou em Lucas 2.49, e em Atos 1.8. Isso tem a ver com capacitação. Já, o ser cheio do Espírito Santo, em Efésios 5.18, fala de quê? Fala das questões de caráter, vida santa, e etc. O contexto ali está bem claro. O contexto de Atos, de Efésios 5.18, está falando de quê? Santidade, humildade, andar com Deus, e etc. Portanto, ser cheio do Espírito Santo, em Efésios 5.18, é o quê? É ser controlado por Ele. Uma pessoa que está cheio do Espírito Santo, tem suas ações, suas reações, seus sentimentos, seus pensamentos, suas atitudes, sua vida no todo, controlada por Deus. Certinho, Zilas? Certinho. Você pode agora ler para nós? O batismo é uma coisa. Isso. O batismo é revestimento. Isso. Assinto do Tópico, por favor, Zilas, por favor. Assinto do Tópico diz o seguinte, viver cheio do Espírito Santo, é o oposto de viver em contendas. Isso. Confusão é devassidão. Ser cheio do Espírito, não combina com a embriaguez do vinho. Agora, eu quero fazer aqui uma observação. Às vezes, tem muito crente que é batizado, com o Espírito Santo, foi revestido de poder, para fazer a obra, porém, ainda não estão cheios. Não estão cheios do Espírito Santo. Não estão cheios. É verdade. Em outras palavras, o Espírito Santo o capacitou, o revestiu com dons, com habilidades n, mas essa pessoa não deu lugar devido para que o mesmo Espírito a encha da graça, do amor, da misericórdia, que atorne uma pessoa, de fato, é fervorosa, porque o fervor espiritual, Silas, não está no poder da palavra, está no equilíbrio entre o falar e o viver, a prática. Jesus disse, em João 8, 31, vós serem meus discípulos, conheçam a verdade, é a verdade, que aqueles que são os discípulos deles, conhecem a verdade, e permanecem na verdade, e a verdade, o libertará. Volto o tempo para cá, tópico 13 e último, qual o tema aí, Silas? Opa, vigilantes contra a frieza espiritual. O senhor pode ler para nós a introdução? Vamos então, a introdução desse texto é o seguinte, você deve se lembrar, de que um dos requisitos para compor o grupo dos sete diáconos, era ser cheio do Espírito Santo, do Espírito Santo. Como identificar alguém cheio do Espírito? O apóstolo apresenta, pelo menos, três características, o testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão. Então, muito bem, o tópico 3, busca responder a seguinte questão, pergunta, como identificar alguém que está cheia, ou que foi cheia do Espírito Santo? Primeiro, se identifica observando o seu testemunho transbordante, está aí, 3.1, vou ler aqui, um sinal, é um sinal evidente, lá em Efésios 5.19, antes vamos ler, diz, falando entre vós com os salmos, aí, é um sinal evidente, evidente, aí eu coloco, aí nos letras de vermelho, os cânticos são expressões de alegria, do louvor a Deus, além da função de instruir a igreja, os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acredito está inspirado na vida das personagens bíblicas e nas promessas divinas, os salmos são o saltério de Israel, o livro dos salmos, aos quais o Espírito dava uma vida nova, muitos deles são adaptados à música ainda hoje do judaísmo e do cristianismo, os hinos são uma referência às primeiras composições cristãs e lamentamos o fato de não terem sobrevivido, mas, algumas de suas estrofes estão no Novo Testamento, como por exemplo, Filipenses 2.5 a 11, que é tido pelo estudioso como um louvor, um salmos, aí, quando está de azul aí na tela, os cânticos espirituais, palavras, palavras não premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus, sobre cântico, nada mais, nada menos do que o Silvio para falar, porque ele é maestro e tem isso aí, Silvio, é por você. Pô, não pastor, quem esteja no Espírito Santo não dá lugar à frieza, É, muito bem. É, visão espiritual, o canto cheio do Espírito Santo, pastor, demonstra uma alegria contagiante, verdade? Ele está sempre falando das coisas espirituais. só uma observação, meus irmãos e meus irmãos, é importante, não quer dizer que essa alegria contagiante, não é, não vai ter momento que essa pessoa não vai estar meio introvertida. Sim, claro. Mas lá dentro o coração, né Silvio? Então está. Mas lá dentro... E todo mundo vai notar que aquela pessoa está cheia de Espírito Santo e não tem como a pessoa ficar represada, não é pastor? Muito isso. Então, para ele, tudo vai bem, não dá lugar à tristeza. O crente do Espírito Santo está sempre louvando, cantando, glorificando a Deus, que louvou o liberto, louvou a alegria alma, né pastor? Provérbios 15 e 13, a parte A, diz o seguinte, um coração alegre formosei o rosto. Muito bem. O rosto dele está sempre alegre. E se basado com o Espírito Santo, pode acontecer louvar a Deus com cantos espirituais. Cantos espirituais. A gente já falou uma língua não espontânea que fala ele e Deus cantando espiritualmente em uma língua que você não entende. Mas são coisas belas, coisas bonitas. Então, cantar, pastor, o cântico, ele alegra a alma. E Deus recebendo o seu cântico, meu amigo, meu irmão, você vai ser uma pessoa assim, vai estar constantemente alegre, e a sua alegria vai transbordar para os demais, vai ser contagiente. Muito bem. Então, vimos aí que uma das características do fervor espiritual é o testemunho transbordante. Aí eu quero fazer uma observação sobre o seguinte, o resultado da plenitude do Espírito Santo, o resultado de ser cheio do Espírito Santo, de andar, de mover-se, de ser guiado pelo poder do Espírito Santo, é o louvor, é a ação de graças. Ser cheio do Espírito Santo, portanto, envolve todos os aspectos da nossa vida. O testemunho transbordante é mantido não somente nas reuniões cristãs, nos cultos, mas na vida diária. O cristão, que vive a essência do cristianismo, que é fervoroso espiritual, que tem uma vida devocional, condizente com a palavra, é uma pessoa que na igreja, no trabalho, em casa, onde quer que ele estiver, ela demonstra um testemunho vibrante, palavras equilibradas, atitudes, ações que glorificam o Senhor. Em Colossenses 3,16, Paulo diz, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, aí vem, com toda a sabedoria, ensinando-vos, ademoestando-vos aos outros, aí vem, com salmos, hinos, e cânticos espirituais, cantando com graça, em vós, coração, é como disse Silas, que o cântico, que sai de um coração, de uma vida, que está vivendo, que está de fato, do fervor do Espírito, uma adoração, em Espírito, em verdade, é um louvor diferente, é um louvor que liberta, muito bem, continuando, mas, vimos aí, a primeira característica, não é, que demonstra que alguém está cheio do Espírito Santo, que é um testemunho transbordante, através do louvor, da adoração, e etc, qual é, e qual é a segunda característica Silas? A segunda característica é, dar graça em tudo, o senhor pode ler para nós aí? Pastor, quando fala transbordante, quer dizer, transborda, que derrama, que vaza, esparra, vamos lá então, dar graça, bom o que é que eu li então? Isso, dar graça, não esquecendo, que dá, primeiro, 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 escute, primeiro, primeiro, testemunho, primeira identificação, de alguém que está cheio do Espírito Santo, que está impactada por Deus, primeiro, é um testemunho vibrante, louvor, adoração, pregação, mas tem o segundo fator, tem o segundo, o segundo, o segundo, qual é? Dar graça em tudo, essa, essa, essa é a vontade de Deus, e deve ser a marca de todos os cristãos, ser cheio do Espírito, nos leva a uma vida alegre, dando sempre graças a Deus, graça por tudo, o nosso Deus e Pai, e nosso, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo nos capacita, a levar uma vida de gratidão a Deus, Pai, centrada em Cristo, há diversas passagens, tripartidas, no Novo Testamento, aí você está, Mateus, tem a carta de Coríntios, né, onde o Espírito Santo, aparece, com o Pai, e com o Filho, e as passagens que estamos analisando, é uma delas, que é, versículo 18, 20, o nosso texto, base da lição, muito bem, você tem alguma observação a fazer Silas? pastor, dar graça em tudo, quem tem o Espírito Santo, pastor, é um crente agradecido, por reconhecer as bondades de Deus, sim, com certeza, o amor, o poder, né, e as misericórdia de Deus, na sua vida cotidiana, olha só, pastor, a palavra de Deus expressa, que devemos, ser grato a Deus por tudo, o apóstolo Paulo, nos adverte, sobre tudo isso, né, o próprio Jesus, na cura dos dez leprosos, faz referência a gratidão, isso, de um dos que foram curados, então sejamos agradecidos, é interessante, o amor de Deus, para conosco, você vai ser grato, não é mesmo pastor? Silas, um teólogo, eu li um livro, o escritor disse assim, duas palavras que tem na Bíblia, que são tremendas, é tudo e nada, quando se dá graça a Deus por tudo, é por tudo mesmo, veja bem, em Colossenses 3,15, Paulo diz, sede agradecido, que tem de crente, que infelizmente, só dá graça quando é benção, quando a benção acontece, mas quando está na luta, começa a maldizer, cuidado, cuidado, observa, no Salmo 100, diz lá, versículo 4, entre, isto é, vamos contextualizar, entremos na presença de Deus, com ações de graça, com hino de louvor, olha só, rendam-lhe graças, e bendigam o seu nome, vamos ser grato a Deus, mas é por tudo mesmo, está na dor, diga Deus, eu te agradeço, pelo consolo, que está me dando, para suportar esse problema, é na tribulação, peça, diga, eu te dou graça, Espírito Santo, eu te dou graça, Espírito Santo, porque o Senhor tem me ajudado, irmão, se não fosse, o amor, o consolo, o conforto, do Espírito Santo, em nossas vidas, em alguns momentos, Silas, o que seria de nós? Oh meu Deus, então agradeça a Deus, minha irmã, pela alegria, quantas vezes nós, tem dia que nós nos encontramos, em situação difícil, amargurado, triste, aí a gente começa, eu faço isso, digo, querido Espírito Santo, derrama o amor de Deus, no meu coração, derrama alegria, paz, consolo, me ajuda Espírito Santo, e de repente, irmão, a coisa começa a fluir, aí eu vou, obrigado, eu te agradeço Espírito Santo, dê graça por tudo, mas ele aqui, olha, devemos dar graça por tudo, sabe por quê, minha irmã, meu irmão? Sabe por quê que você está, que está nos assistindo, nesta manhã, neste domingo abençoado, este último domingo de fevereiro, sabe por quê? Eu e você, nós devemos dar graça a Deus por tudo, sabe por quê? Lá em Romanos 8, 28, Paulo diz, porque todas as coisas, contribuem, para o bem, daqueles, que amam a Deus, verdade, daqueles que são chamados, para o Senhor da crédito, eu vou parafrasear, devemos dar graça a Deus por tudo, porque tudo contribui, para o bem daqueles, que adoram, daqueles que servem a Deus, daqueles que o buscam em Espírito e Verdade, daqueles que o servem de coração, e para afindar esse ponto, pense bem, ato 16, 25, Paulo levou, Paulo e Silvio levaram uma teia, mas uma teia brava, e foram lançados, no castre, eite, a prisão daquela época, não é igual a prisão de ouro não, é uma coisa feia, e olhem só, Vesifício disse, por volta da meia noite, Paulo e Silas, oravam, e cantavam louvores a Deus, olha só, sabe o que aconteceu? É difícil, Deus mandou, o Espírito Santo manifestou aquele castre, as correntes foram quebradas, as portas se abriram, vidas foram salvas, e o nome do Senhor foi glorificado, o que nós aprendemos aqui Silas? Quando eu e você, minha irmã, em meio às lutas e às batalhas, começamos a dar graça, a orar, a bem dizer, a louvar o Senhor, as muralhas vão cair, as portas vão se abrir, e a benção vai vir em nossas vidas, não é Silas? Verdade. E por último Silas, qual é o outro exemplo, que testifica, que identifica, que alguém está expiçando, primeiro é o quê? Testemunho transbordante, segundo, dá graça em tudo, e o terceiro Silas, qual é? Sujeição, sujeição, tem muita gente aí, muito espiritual, glória a Deus, aleluia, fala em língua estranha, mas é insubmissa, ou insubmisso, o que é isso, pastor Stabral, não, é a verdade, não para a Bíblia, quem diz a nossa aula, quem diz a nossa revista, vamos ver o slide aí, 1.3, sujeição, está no versículo 21, versículo 21 da leitura, que nós fizemos, Paulo diz assim, olha, sujeitando-vos, uns aos outros, no temor, do, Senhor, agora, aí no slide, nós colocamos bem, bem destacado ali, vermelho, o quebrantamento, e a humildade, expressam bem, a plenitude, do Espírito, aí, colocamos o slide vermelho, né, a submissão, escute, é outra, consequência, de uma vida, na plenitude, do Espírito Santo, pois o Espírito, que eu passei, a sujeição, né, aí, de azul, agora, é dever, cristão, se submeter, às autoridades, constituídas, seja qual, seja qual for, querido, seja qual for, aos seus superiores, hierárquicos, essa sujeição, deve haver, entre os irmãos, na igreja, isso, na igreja, para com uns, com os outros, para com os que têm caro de herança, para com o pastor, para com os que estão no poder, quando, escute, Pedro disse, em 1 Pedro, 1 Epístolo de Pedro, 2,13, que os cristãos, deveriam submeter as autoridades, Pedro, a igreja, estava vivendo a época, de um dos imperadores, mais cruel, cruéis da história, pela do romano, Nero, e Pedro disse, olha, sujeite-se às autoridades, que é isso, que é isso, é, alguma observação desse ponto aí? O quebrantamento, a mansidão, a humildade, deve ser a marca do crente, sim, em sendo cheio do Espírito Santo, não haverá lugar para o orgulho, para a altivez, a dureza do coração, arrogância, arrogância, a sujeição aqui, fala da obediência, também, aos líderes da igreja, não é pastor, não falou aí, quem está em cabo de herança, é, submeter as autoridades, a igreja da igreja, do nosso Senhor Jesus Cristo, e ter comunhão, uns com os outros, não é pastor, Deus tem prazer, em um coração, quebrantado, quando o irmão falou, citou aí, que Paulo falava, sujeitar a autoridade, ele estava, porque ele estava dizendo assim, agora eu sou crente, eu só vou obedecer a palavra, eu só vou obedecer a igreja, e vai desobedecer o Estado, não, ele estava tentando fazer uma relação, entre a igreja, e o Estado, que é governador, então, eu sou crente, eu não vou obedecer, as leis do país, porque eu vi, meus irmãos, meus irmãos, viu Silas, é, de acordo com a Bíblia, quem está, no comando, toda autoridade, sim, é Deus que permite, é Deus que permite, e quando eu, escute, quando eu ou você, quando a pessoa, que diz ser crente, é insubinista, né, a certa autoridade, a qualquer autoridade, ela está, implicitamente, sendo insubiça, ao próprio Deus, que colocou aquela autoridade, verdade, e tem mais um item, pastor, a autoridade também, aqui, a autoridade, ela fala das próprias leis, as leis, ela é manda do Estado, do Estado, é um povo politicamente organizado, com governo próprio, e política própria, então, se eu desobedeço uma lei, uma lei que está na Constituição, eu estou desobedecendo, aquela autoridade, estou desobedecendo, estou desobedecendo o Estado, o Estado, que de fato foi, ah, mas eu sou crente, eu estou liberto da lei, eu estou agora, estou num amor negativo, você é crente, aí você, aí sim, pastor, aí que ele tem que dar testemunho mesmo, o que Jesus disse a Pedro, ele tem que dar testemunho, Pedro chegou, Jesus chegou, chegou para Pedro, Pedro, sobre o negócio do, pagar imposto, não pagar imposto, né, aí Jesus, isso, aí Jesus, Pedro vai lá e pega lá o peixe, a boca do peixe, vai ter uma moeda, dá para um impotir, o que a listra do que Jesus quis dizer? Bem lembrar, o que a César é de César, o que é de Deus, é de Deus, isso, mas Ciro, eu queria fazer uma observação aqui, queridos irmãos, não adianta, viu meu irmão, você pular igual pipoca, falar bonito, ser muito eloquente, pregador de ponta, pregadora, não adianta você expulsar o demônio, você pode ter os dons espirituais que tiver, você pode ter, mas se você é insubmisso, é insubmisso, você está desrespeitando o princípio da palavra de Deus, o que que aprendemos aqui nessa lição? Quanto mais cheio do Espírito Santo, quanto mais guiado pelo Espírito Santo, mais humilde seremos, olha o que eu observo aqui, olha, além do louvor e da ação de graça, um outro resultado de ser insubmissante é a submissão, agora escute, escute, esta expressão que Paulo diz lá, em Efésios 2, 521, sujeitamos aos outros no temor de Cristo, escute, é uma declaração, que é séria, sobre o que devemos fazer, em nossos relacionamentos, sabe porquê? Silas, se você pegar a carta de Paulo aqui em Efésios capítulo 5, no versículo 21, você vai ver que Paulo termina aqui, mas Paulo diz, o testemunho do cristão, cheio do Espírito Santo, passa porquê? Passa por uma vida transbordante, passa, não é? Pela vida de, de dar graça por tudo, mas passa pela sujeição, só que um detalhe, verso 21, o Paulo continua, Paulo não para para ir, sujeição a quê? Sujeição, aí fala, mulheres, sejam submissas a seus maridos, maridos, sejam submissas, sujeitos, ao que Deus determinou para vocês, com o marido, né? Lá, Paulo fala de quem? Paulo fala dos servos, está aqui ó, versículo 5, quanto mais aos servos, obedecer aos senhores, então o Paulo fala assim, que uma vida cheia do Espírito Santo, conforme Efésios 5, 22, a 33, e 6 ou 9, redunda em quê? Num relacionamento de submissão, esposa, esposo, esposa para com o esposo, o esposo para com Jesus, o servo para com o patrão, e vice-versa, isto é, a pessoa cheia do Espírito Santo, a sua vida relacional, vai ser uma vida que glorifica o Senhor, rapidinho, a palavra grega, escute, para submissão é, o potasso, significa o quê? Obediência, viu Silas? A autoridade dada por Deus, então quer dizer, toda autoridade que é na Bíblia, foi dada por Deus, não foi? Então nós como cristãos, temos que obedecer, né? Seja na igreja, seja no departamento, né? Mesmo que você, minha irmã, ou meu irmão, saiba mais, seja mais inteligente, seja mais, tenha mais habilidade, de quem está no poder, de quem está no comando, não adianta, né? Se Deus quis colocar aquela pessoa, porque é Deus, então temos que fazer o quê? Obedecer, ah, mas se fosse, se, olha o constitucional, então minha irmã, meu irmão, se nós quisermos ser abençoado por Deus, temos que ser submisso, sujeite-se, humilhado pelo Senhor, e ele vos exatorava, terminando, a melhor prova, de alguém estar cheio, do Espírito Santo, é o quebrantamento de humildade, e Tiago 4,7 diz, sujeitável, pois a Deus, em 1 Pedro 5,5 diz, sede de todos os sujeitos, aos outros, revestimos de humildade, porque Deus resiste o soberbo, mas a graça é humilde, Silvio, faça a síntese, por favor, terminado, o testemunho transbordante, a vida de gratidão, e de submissão, identifica um crente, cheio do Espírito Santo, pronto, é isso aí, não adianta, pode, pode ter uma vida transbordante, pode ter, mas se não for, se for em seu imícito, não adianta, não adianta nada, é isso aí, Silvio, chegamos ao tema, nossa aula, graças a Deus, aula maravilhosa, cujo tema, que nós vimos aí, que é sobre, viver no fervor espiritual, e para viver o verdadeiro, o fervor espiritual, tem que o que? tem que ter um testemunho transbordante, tem que dar graça por tudo, tem que ser submisso, tem que orar, tem que ler a palavra, tem que viver a palavra, tem que ter uma vida de humildade, de santidade, não é isso aí, Silvio, você pode ler a conclusão, a conclusão da lição? A conclusão diz o seguinte, irmãos, o significado de encheiros do Espírito, é ter a vida cristã, na plenitude do Espírito Santo, muito bem, isso envolve todos os aspectos da nossa vida, com certeza, desde o culto, dos cultos até o lar, desde o lar, até o trabalho, a sociedade, por meio desses testemunhos, é possível observar, quem é cheio do Espírito Santo, quem é cheio, é fácil, observe, agora detalhe, Silvio, muitas vezes, irmãos, Silvio, viu meus irmãos, a gente, sabe quem encontra aqui, acolá, depois, fulano é espiritual, você quer conhecer a pessoa, meu querido, quer saber se ela ou ele, é cheia do Espírito Santo, vive nos domínios do Espírito Santo, conviva com ela, alguns dias, conviva com ela, você vai ver quem é a pessoa, se de fato é ou não é, mas Silvio, eu quero, para concluir minha fala, dizer o seguinte, minha irmã, meu irmão, mais do que um momento de êxtase espiritual, uma vida cristã fervorosa, escute, se evidencia, por meio, da devoção diária, e na relação interna pessoal, verdade, as principais práticas, como nós já vimos, de devoção na vida diária, do crente são, oração, leitura da palavra, viver a palavra, jejum, frequência aos cultos de ensino, escola do Bical, não é isso? Reunião de oração, isso faz parte, agora, agora tem um detalhe, nada disso funciona, nada disso vai adiantar, se for de forma mecânica, se for de forma, apenas mecânica, não, eu faço isso, não, é uma coisa que tem que ser espiritual, dinâmica, não é? E por último, observe, observe, é, um dos fatores que demonstram, o que eu, que nós somos, cheio do Espírito Santo, e vivemos, a verdadeira fervor, espiritual, é cultivar, uma vida, de relação amorosa, com o próximo, uma vida de respeito, consideração, humildade, como lá, em primeira coisa, 13, 1 a 7 diz, né? Você pode ter, os dons que tiver, mas se você não tiver amor, não adianta nada, que é, uma das mais, importantes, manifestações, de uma vida espiritual, Silas, é com você. Bom, chegamos ao final desta lição, e, a gente falando, a nossa vida cristã, no cotidiano, em todos os aspectos, né? Em momentos, em qualquer lugar, devemos estar sempre envolvidos, na plenitude do Espírito Santo, faço aqui, a referência, em Filipenses 4, 8, pastor, que diz, licença, eu vou ler aqui, Filipenses 4, 8, que diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensar, então, no seu cotidiano, meu irmão, você pode viver isso aqui, você estando cheio do Espírito Santo, ele vai dar graça, para você suportar, todas as fases, daquele dia mau, que você tem, no nosso cotidiano, não esqueçam, meus irmãos e irmãs, que lá em 5,18 de Efésio, quando Paulo diz, enchevo do Espírito, está no imperativo, é uma ordem, não é o Espírito Santo, vir me encher, de forma instantânea, é eu dar lugar ao Espírito Santo, para que ele me enche, para que ele, tome de cor, todos os passos da minha vida, minhas irmãs e meus irmãos, graças a minha prescrição, mas eu quero aqui, trazer uma breve fala, dizer o seguinte, olha, se você, minha irmã e meu irmão, deseja crescer mais, na graça, no conhecimento, na palavra de Deus, conhecer melhor, a nossa teologia, a nossa fala sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre uma vida de fervor espiritual, por favor, acesse ibadebe.com.br, lá tem cursos, é online, é AD, tem o nosso curso médio, médio avançado em teologia, que traz tudo isso, e muito mais, nos ajude, no final desta aula, vai estar um breve vídeo, falando um pouquinho do nosso Ibadebe, e quero aqui, encerraria as palavras, e vamos orar, eu só queria fazer uma menção, pastor, no próximo domingo, irmão, nós vamos estudar a lição do número 10, que tem por título, o Senhor Jesus cura hoje, então irmão, no próximo domingo, não perca esta lição, se você tiver a lição em casa, vai lendo, para que no domingo, você já chega, com um certo conhecimento, da lição, maravilha, verdade pastor, domingo dia 10, a lição do número 7, e outra coisa, hoje à noite, é o último domingo do mês, não, é, hoje à noite, é verdade, é verdade, é verdade, o mês de fevereiro é tão rápido, o mês de fevereiro é tão rápido, o mês é pequeno, pastor, é pequeno, o mês é pequeno, hoje, dia 28 do 2, o último domingo do mês, cu da mocidade, isso, cu da mocidade, muito jovem, vai ser uma, uma coisa impactante, isso, palavra, oração, louvor, adoração, você que está enfermo, em casa, que não pode vir, tudo bem, acesse, mas os que puderem vir, venham, tragam um visitante, Deus vai estar falando poderosamente, aos seus corações, vamos orar, vamos orar, pai santo, neste momento, queremos orar a ti, pedindo pelos que fizeram aniversário, durante esta semana, de hoje, de a eles de muita saúde, física, emocional e espiritual, ser com ele em todos os sentidos, também queremos orar ao senhor, por aqueles que estão passando por momentos difíceis, por causa da covid, como por exemplo, nosso amado irmão Ana Elson, vai, recupera a sua saúde, também pai santo amado, o pastor Altair, que está em fase de operação, abençoa ele, todos os demais, que estão, ó Pai, ó Deus amado, sofrendo algum tipo de, ó Senhor, problema de ordem, de enfermidade, entra com providência, curando, abençoando, é no nome de Jesus, que nós oramos, neste momento, Adebe, a promessa é para nós, e nossos filhos, isso, e a vitória, é nossa, pelo sangue de Jesus, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão com o Senhor Jesus Cristo Santo, seja com todos, hoje e sempre, amém, até a próxima, Deus abençoar. Deus abençoar. Deus abençoar. Ibadéb, Ibadéb, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Agora o Ibadéb é polo EAD das Faculdades Facetem, oferecendo os cursos na modalidade EAD, totalmente reconhecidos pelo MEC. Bacharel em Teologia, Bacharel em Administração, Licenciatura em Filosofia, Licenciatura em História, Licenciatura em Pedagogia, Segunda Licenciatura em Pedagogia e Formação Pedagógica. Temos cursos de pós-graduação e de formação onde você pode estudar. Por extensão, em sua própria igreja. Por EAD, em nossa plataforma virtual. Presencial em nossa sede. E continuamos com nossos cursos de Integração Ministerial, curso médio e avançado em Teologia Pastoral. Faça sua matrícula em nosso site ibadeb.com.br E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL